Abertura Abertura Mas literalmente você pode colocar a cara Literalmente você consegue mirar de ladinho O PUBG O Rainbow Six São dois jogos que fazem isso A questão é que no COD no Valorant Por exemplo, quando você não inclina o seu personagem Pick quer dizer que você aparece Você mostra o seu personagem de lado Como se você estivesse abrindo o ângulo É justamente essa coisa de abrir o ângulo Por que esse Pickers Advantage funciona? Por que ele existe? Quando você está abrindo o ângulo O servidor tem que comunicar-se com o seu computador. Seu computador se comunica com o servidor, o servidor manda informação pro computador de outra pessoa. Isso aí tem duas variáveis que influenciam. O tick rate do servidor, que é quantas vezes ele manda esse sinal de atualização. E também a latência do servidor, que é a distância, o tempo que o seu sinal demora pra ir até o servidor e do servidor até o computador do jogador B. Então aqui tem uma ilustração da própria equipe de dev do Valorant e o player A, que é esse aqui, que tá atrás do cover, vai abrir no player B. Notem que... Window of Time, né? Tem aqui uma janela de tempo na qual o player A vê o player B e o player B não vê o player A. Vou até voltar aqui um pouquinho. Olha só. Já tá vendo aqui. Já tá vendo aqui. Já tá vendo aqui. Tá vendo? Já tá vendo. Já tá vendo. Agora começou a ver aqui o player B e o player A já tá vendo o player B há muito tempo. Quanto menor o tick rate do servidor, mais isso acontece. Quanto maior a latência do servidor, mais isso acontece. Inclusive, eles fizeram um diagrama bonitinho aqui, ó. E à medida que o player A muda de posição, o computador do A manda pro servidor, o servidor manda pro computador do B e essa atualização ela acontece. Por que eles fizeram esse vídeo? Porque os servidores de Valorant tem 128 ticks por segundo. Eles atualizam as posições em relação ao servidor, 128 vídeos por segundo. Os servidores de Warzone, o Google diz que tem 20 ticks por segundo. Alguns influenciadores, alguns youtubers, mediram em entre 30 e 40 ticks por segundo. Independente de ser 20, 30 ou 40, é um valor extremamente baixo. É um valor bastante baixo. O Counter Strike hoje tem servidores de 64 de tick rate, o Valorant de 128, outros jogos tem servidores de 128 também. Ou seja, nós temos servidores super ultrapassados e são mais baratos de manter. Beleza? Então, servidores mais antigos, menos eficientes do que os servidores de Counter Strike, só pra vocês terem uma ideia. Então, do mesmo jeito que no vídeo de vantagem e desvantagem angular, eu mostrei pra vocês que é bastante desvantajoso você abrir pixel devagarzinho, né, olhando pro seu oponente, sobretudo pela esquerda, se você tiver como abrir pela direita você ainda tem vantagem, tá bom? É vantajoso você sair rápido de trás do cover se você quiser fazer uma investida com bastante agressividade, né? Você vai abrir mão, você quer fazer um all-in, você vai abrir mão da sua defesa pra ir pra cima do oponente e é tudo ou nada, né? Você vai investir, você vai apostar que você vai trocar e ganhar essa trocação, você sai do cover com rapidez, beleza? E aí tem duas maneiras de fazer isso. Uma maneira é através do Jump Shot e Bunny Hop, se você quiser, né? O Jump Shot aqui, você faz o sprint tático, joga o seu corpo de lado, mira pro seu oponente, você já abriu uma distância grande, você saiu correndo e aí você usa o Jump, né? O pulo, pra conseguir essa distância. Tem o Bunny Hop também, se você quiser, assim que você quica, você aperta o espaço de novo e aí você ganha um pouquinho mais de distância. Ou você sai através do Slide, através da deslizada. Você vem, ativa a corrida tática, desliza e aí você já saiu do cover, porém você mirou ali no oponente que tá se aproximando. Você sabe que o cara tá se aproximando, às vezes tá trocando granada com ele. Slider cancela, se quiser, com Slide Cancel, e você já tá pronto pra mirar. Lembre-se que toda vez que você corre, você tem um atraso entre correr e disparar, né? O chamado Sprint to Fire Time Delay. E aí, você demora um pouquinho, vou mostrar pra vocês aqui, vou correr e vou disparar logo em seguida, tô segurando o botão. Tá? Vou pular e vou segurar o botão. Então você tem esse atrasinho entre correr e disparar, tá bom? Com as submetralhadoras, é um atraso menor, com os rifles de assalto, é um atraso maior, mas você tem esse atrasinho. Então assim, é um atraso compensável, né, por esse Pickers Advantage. Por que que tem o Sprint to Fire Time Delay? Justamente. Pra você que ruxa e sai de trás de uma quina correndo, não poder imediatamente disparar sua arma. Porque aí a vantagem do cara que ruxa seria enorme. Por exemplo, usando uma shotgun. É um pouco menor usando submetralhador, é menor ainda usando rifle de assalto. Então, é um remédio do próprio jogo, né, pra não deixar as armas, principalmente as armas de curta distância, extremamente poderosas quando você estiver ruxando através de uma cobertura. Beleza? Espero que tenha sido esclarecedor o vídeo. Espero que agilize aí a sua mecânica, que dê nutrição mental pra você poder trabalhar o seu jogo, pra você sair de trás de cover de maneiras diversas, né? Simplesmente não ficar assim na beiradinha, ó, né, mirando e tal. A gente sabe porquê, a gente explicou porquê. E aqui você tem um pouquinho mais de variedade, né? Você sabe que você sai dessa maneira em vantagem. Você sai um pouco melhor, você sai mais pronto pra trocação. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro às nove da manhã. Conteúdo exclusivo, TikTok e Instagram. Um beijo do ogro no nosso conteúdo. É diferente. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri